A Mendonça Contabilidade faz essa semana 27 anos. Então há 27 anos atrás, meu pai, o João Pimpão, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda da minha avó, Terezinha Mendonça, comprou uma máquina de escrever, comprou um computador e ali iniciou o grande sonho de criar a Mendonça Contabilidade. É uma empresa familiar. Meu pai veio trabalhando durante todo esse período, durante o tempo que ele esteve aqui conosco, durante 16 anos. E nós viemos a perder o fundador da Mendonça Contabilidade, mas mesmo assim a família reuniu, juntou todas as forças e deu continuidade a esse grande sonho do João Pimpão. E a Mendonça Contabilidade sempre teve como missão ajudar as empresas, ajudar o produtor rural, ajudar as pessoas. Independente de quem que era, essa foi a missão da Mendonça Contabilidade, esse foi o ensinamento do nosso pai. Que é o que? Entrou aqui dentro, nós estamos aqui para poder ajudar. E ajudar de várias formas. Ajudar a empresa a crescer, ajudar o produtor rural a resolver a papelada deles, ajudar o nosso colaborador a crescer de patamar profissionalmente. E a Mendonça Contabilidade valoriza muitas pessoas. A gente está aqui para ajudar as pessoas a crescer. E assim, automaticamente a gente vai crescendo junto e vai criando esse ambiente agradável, um ambiente no qual as pessoas se sentem bem. Eu costumo dizer que aqui dentro dessa empresa é um ambiente sagrado, onde a gente vem aqui para fazer o bem e a gente acaba recebendo muito mais em troca. Foi muito emocionante, principalmente lembrar do nosso fundador, João Batista de Mendonça, que é meu pai. Ele não está com a gente hoje mais, mas ele deixou um grande legado e nós estamos aí com essa missão de levar e poder atingir ainda mais pessoas. Ele prezava muito sobre isso, sobre servir, sobre ajudar, sobre colaborar com o nosso cliente, com os nossos amigos, para que eles possam crescer ainda mais. Eu me sinto muito grata em receber todas essas pessoas aqui, em poder proporcionar a Mendonça Contabilidade, poder proporcionar para esses colaboradores um ambiente aconchegante para trabalhar, para conseguir servir ainda melhor os nossos clientes. Um dos nossos valores que a gente tem aqui na empresa, e sempre preza muito com o colaborador, é o de servir. E começa da gente, dos diretores. O nosso primeiro papel é servir o colaborador, estar disposto para ajudar, para orientar em tudo que for necessário. Eu preciso que o colaborador se sinta bem na empresa, para que a gente possa servir o nosso cliente, poder ajudar o nosso cliente a crescer ainda mais, cada vez mais. Nós vamos começar, futuramente, uma nova obra, a segunda etapa da obra, que fica bem do lado aqui da Mendonça Contabilidade, onde poderemos crescer ainda mais. E poder, quem sabe, até contratar muitos mais colaboradores. Hoje a gente já conta com uma equipe de quase 50 colaboradores. Então, são 50 famílias envolvidas, são 50 colaboradores que se esforçam no dia a dia para poder ajudar com que o nosso cliente possa crescer.